Foto Drivers, quem nos acompanha no Instagram sabe que eu lancei lá Cara, olha que coisa bonita, só dar um pause aqui Vai passar aqui, ó 250 Tá, vamos lá Pessoal, quem nos acompanha no Instagram sabe que eu fiz uma viagem Uma nova viagem com o Golf aqui Porque eu pensei, cara, eu quero vender esse carro aqui Só que eu não consigo me desapegar dele Porque eu gosto demais dele Então eu vou fazer uma viagem de despedida dele Tipo assim, pra sair dessa coisa aí de ficar abraçando o carro Que é justamente o que eu não quero pegar aqui no canal Eu quero mostrar pra vocês que, cara, a gente não pode ficar preso num carro apenas E aí, o que aconteceu? Eu fiz a viagem, falei isso aí pra vocês no outro vídeo O resumo é, eu analisei todas as opções possíveis E vi que não tava valendo a pena trocar ele nesse momento, tá? Se eu tivesse mais dinheiro, valeria a pena Mas como eu tenho pouco dinheiro, não vale tanto a pena, certo? E aí, o que eu falei? Eu falei que eu poderia fazer um vídeo Mostrando quais foram as sugestões que me deram de troca para o Golf E qual é o meu argumento sobre cada uma delas Então como vocês pediram muito Eu tô fazendo esse vídeo aqui pra vocês Abertamente explicando o motivo Pelo qual eu ainda não aceitei nenhuma dessas opções As duas primeiras opções que eu enquadrei juntos ali são Polo de teste, zero quilômetro e Nivus Highline Pessoal, sinceramente Eu não tenho 100 mil pra botar num carro agora Eu tô falando abertamente aqui pra vocês Não é o que eu gostaria de fazer com o meu dinheiro Eu quero limitar no máximo, numa eventual troca a 80 Então eu reconheço que esses carros aí seriam legais Caso eu estivesse em outra situação financeira Esse dois já corta BMW 320i Vamos lá Analisando o produto Anda muito mais que o Golf Launch control, gosto bastante Câmbio ZF8, tão bom quanto o câmbio DSG7 Até mais confiável Sistema de som acho pior O sistema de som do Golf é melhor Acabamento, sinceramente, é equivalente Eu já entrei, botei um do lado do outro A gente tinha até uma 328 um tempo atrás Bastante tempo atrás E assim, cara, acabamento é bem equivalente Claro, o estilão do painel é muito legal Mas assim Não é grandes diferenças em relação ao acabamento Não tem teto Coisa que eu valorizo demais Eu acho muito bom ter teto solar Nossa, cara, parecia que essa mina ia me dar uma porrada na lateral aqui 320i Eu reconheço que é um carro legal Eu teria uma 320i Mas eu não teria uma 320i Que não seja a 2015 Pra cima Sport GP Não quero uma 320i Pé de boi Já acho que as BMW São muito de entrada Não quero uma 320i Que vai ter menos coisa que o Golf Não quero aquele volante lá Que vinha Aquele negócio retinho Que não tinha nem a pegada aqui Isso aí ia me irritar Eu ia querer uma 320i Legal Com a costura vermelha do volante Com a chavezinha vermelha Então assim Eu acho que Não vale a pena Porque Cara Estão muito caras Entendeu? Tipo Subiram o preço Elas estão tudo acima de 90 mil E eu gostaria de uma 320i Com 30 mil km Pra valer a pena a troca Não quero só fazer o upgrade de carro Quero Sei lá Quero fazer uma troca E eu pensei assim Essa troca valeu a pena E dado que eu quero gastar No máximo 80i E todos os semi-novos subiram A gente vê 320i Inflacionado pra caramba A gente vê 320i Cara Que no início do ano Estava 80i Agora 120i É 95i Então não vale a pena E outra É muito difícil achar Uma 320i Com teto solar Tá Muito difícil mesmo A3 2.0 Turbo Outro Que eu acho Demais 2.0 O Sedan 2.0 É um GTI Só que o GTI Tá no hype O GTI Todo mundo só pensa em GTI GTI E o A3 Cara É do caralho Também Já fiquei com Da Audi do Brasil Me mandou aqui em Porto Alegre É muito legal Só que Me preocupa um pouco Que a revisão dele É cara E cara Mesmo a situação é 320i Eu tava olhando Uns no início do ano Por 83, 84 Agora estão tudo 90, 95 100 Com quilometragem super alto Então não vale a pena Outro A3 Que me recomendaram A3 1.8 Cara Eu não pegaria 1.8 Porque assim O câmbio do SG Ele é um câmbio que A gente sabe Ele dá problema Em vários casos Eu até fiz uma enquete Lá no No Instagram Pra todo mundo Comentar quem teve problema Quanto teve que pagar Pra trazer essa informação Pra vocês Mas assim 1.8 De 180 cavalos É forte o motor É 40 cavalos É que nem eu shipar Esse câmbio aqui Esse motor aqui E botar o mesmo câmbio Então daí sim Eu vejo Acontecendo muito mais problema E esses A3 1.8 Aí sim Os caras botaram lá Filtro Cayenne Tiparam Não sei o que Então Não ia querer Uma A3 1.8 Tá Bravo T-Jet Eu estaria fazendo Um baita downgrade Pessoal Então assim Pra eu pegar um Bravo T-Jet Cara Eu teria que Estar pensando em Botar dinheiro no bolso Tipo assim Cara Talvez Uma diferença de 15 mil Aí eu pensaria 15, 20 mil Aí eu pensaria no Bravo T-Jet Senão eu não pensaria Nem a pau É muito ultrapassado Em relação ao Golf Eu tô falando É um carro legal Pra quem quer Tocar esportiva Custo-benefício Pô é legal Mas assim Se eu tivesse Uma pegada De botar dinheiro no bolso Eu ia botar dinheiro no bolso Da maneira certa Eu vender meu carro E pegar um popular 1.0 Zero quilômetro Mais barato que tiver Então assim Não pegaria Assim ó Acho que nem Nem me oferecendo 20 mil de volta Eu ia querer um Bravo T-Jet Não que o carro seja ruim Só pra reforçar O carro é bom O carro é legal Ó Essa carinha aqui é legal também 780 Mas ela é muito manca Né Eu acho que é Cara Fica meio magalzão O negócio Sei lá Não é Ou seja Se é pra andar Se é pra seguir Curtindo o carro Aí eu vou gastar mais Né Focus Focus nem a pau também Cara Acho que só se me desse Só É que agora pessoal Como eu não dependo financeiramente Do canal Eu tenho um emprego Eu não preciso Botar esse 10p no bolso Pra fazer o downgrade Porque tem um salário Agora Se eu tivesse dependendo Somente do top drive Aí é outra coisa A gente passa a valorizar Muito mais Se tem um dinheirinho a mais No bolso ali Pra eventuais Compras no cartão de crédito Então assim Focus eu não pegaria também Civic G10 E lembrando pessoal Assim ó Eu tô dando a minha opinião É o que que passa na minha cabeça Que eu descartei Essas recomendações Da maneira mais transparente possível Pra alguns pode não fazer sentido Pra outros pode É a minha opinião Eu e o Vitro falando Não é o certo Tá Civic G10 Por que eu não pegaria o Civic G10 Porque eu vou Vou seguir na onda Dos Honda e Toyota Que eu pego a FIP Mais 8 mil reais É 8 mil acima da FIP Pra pegar um carro desse aí Com 50 60 mil quilômetros Que cara Sinceramente CVT do Civic É É broxente o negócio Não Não pegaria um Civic CVT Eu pegaria um Sport Daí E muito legal O relato de um top driver Lá no Instagram Que ele falou o seguinte Cara Tinha um Golf E comprei o Civic G10 2019 Não tem comparação O Golf é muito superior Até na porta Até na lataria do carro É superior Tá Consumo é muito melhor Desempenho é muito melhor Então eu estaria simplesmente Comprando o carro Pela durabilidade dele Não é o meu perfil Nesse momento Tá Mas não quer dizer Que eu não compraria Um Civic G10 algum dia Tô dizendo que Pra eu fazer a troca agora Eu compraria então Um Civic G10 manual E nesse momento Não tem a venda Nenhum manual Que vale a pena Porque eles estão Tudo caros Com autometragem É isso que eu quis dizer Não me entendam errado Por favor Corolla Corolla eu deixo pra Quando eu estiver aposentado Lá Nem a pau Quer comprar o Corolla agora E a Ares E a Ares também Assim ó Se eu estiver aposentado E ainda querendo um hatch Compacto Não compraria Essa é a minha opinião É a minha opinião Não é o certo Cada um tem a sua opinião BMW 116i Compraria uma BMW 116i Tá Mas me dói bastante O fato de que Não tem teto É muito simples por dentro Cara é muito simples mesmo É só pra dizer que tem a BMW Mas assim Mecanicamente é muito boa Economia é muito boa Câmbio é muito bom Tração traseira é um carro legal de guiar Muito legal de guiar Posição de dirigir top Mas o banquinho dela É um banco safado Cara É um banquinho assim ó Mais simples Impossível Eu curto esses detalhes Tipo assim De ter De ter essa pegada aqui Tá ligado De ter Um freio de mão Eletrônico Eu sei que é frescura Mas cara É uma sensação A gente tá pagando bem Pelo carro Tá Então a 116i Eu compraria se eu achasse Uma com uma quilometragem boa E com um valor bom Nenhuma tá com valor bom Nenhuma tá com quilometragem boa Procurei bastante Tá pessoal Aí falam assim 120i 120i eu acho legal Compraria Pô Uma hatchback com motor de 320 Muito show Porém Não tem no mercado Uma com teto solar Boa quilometragem Um preço bom Pra comprar É muito difícil Tá A oferta tá muito ruim Pessoal dos seminovos Muito ruim Por isso que assim ó Quando acha um seminovo Bem cuidado Com baixíssima quilometragem Naquela versão Naquela configuração específica Cara É assim ó É uma oportunidade Eu não achei ainda Golf Cuidado assim que nem esse aqui Nessa comentagem Eu acho que se eu vendesse meu golf E eu quisesse pegar um outro golf Eu ia ó Sentar na graxa Audi A1 Me falaram Ah mas e um Audi A1 Por que não Cara o Audi A1 Ele tem mais registro de problema Do que o Golf O Audi A1 É um projeto de 2010 O interior do Audi A1 Ele é ainda mais antigo Que o da Q3 Que já é um interior ultrapassado Na minha opinião Então assim Ele é muito inferior ao Golf Muito inferior ao Golf Pra pegar um Audi A1 Teria que ser O esporte Ou esporte back Ambition De 75 cavalos E daí entra naquela Mesma história Do A3 1.8 Que é muito motor Pro câmbio Por isso que eu nunca Shipei esse carro aqui E sempre continuou Perfeito Sem me dar problema E o último agora Que me recomendaram É uma A200 Pessoal Eu tinha uma A1000 Que tinha uma A200 A FIP dela Era 74 mil O cara falou Que nem lojista Queria pegar o carro Por 65 Pra deixar ali Consignado pra venda Falaram que assim Cara é um carro Muito difícil De vender A200 Porque chega Uma quilometragem Ninguém mais Quer Mercedes Que é caro De manter São peças caras Então assim Eu não vejo Nenhuma vantagem Sobre o Golf Nenhuma Eu não sou um cara Que me preocupa em dizer Ah é o ano de Mercedes Foda-se que ano de Mercedes Né Ele é um carro legal Tem um banquinho legal É bem cuidado É econômica Tem um custo-benefício legal Tem tudo isso Dá pra comprar uma Com um valor interessante Mas eu gosto muito do teto Eu gosto muito do custo-benefício do Golf Que é baratinho de manter Que a revisão é 300, 400 pila Então assim Eu prefiro ficar com o Golf Do que ir pra uma A200 Beleza? Então Pessoal Reforçando então Essas são apenas As minhas opiniões Sobre cada um desses carros aí Frente ao Golf Não me motivo A gastar meu dinheiro A gastar meu tempo Fazendo a troca De vende um Compre outro Pra isso aqui Eu acho que é trocar Seis por meia dúzia Na grande maioria deles E aí não vale a pena pra mim Beleza? Se conseguirem pensar em mais algum Eu tô dizendo assim Eu tô aberto Eu não tô dizendo Que esse carro aqui Ah eu vou ficar com ele pra sempre Não Não é isso Eu simplesmente tô dizendo assim Quem tiver uma ideia boa Quem achar um carro massa Que vale a pena de verdade Eu investir a grana Me manda lá no direct Que eu juro que eu considero Eu juro que eu entro Eu olho Eu penso se vocês iam gostar Porque assim Eu sei que querendo ou não Aqui é uma oportunidade De eu falar real Sobre o carro Se algum dia Esse meu câmbio Der problema Eu vou mostrar pra vocês O que aconteceu Eu vou dizer Quanto é que foi Eu vou dizer Se eu decidi Consertar Ou se eu decidi Entregar uma condicionária Eu vou dizer tudo pra vocês Aqui é 100% aberto Beleza pessoal? Então É por isso também Que eu resolvi Expor aí a minha opinião Ao invés de simplesmente dizer assim Ah Não quero nenhum Que daí vai aparecer assim Tá beleza Não quer nenhum É porque não tem dinheiro pra trocar Não Até que daria Pra pegar Algum desses aqui Só que aí A disposição em gastar Não faz sentido Porque esse carro aqui É tão bom Que é difícil De encontrar algum Que seja um líder absoluto Eu acho que assim Desses todos aqui A BM320 E o A3 são os que mais Me chamam a atenção Tá O A3 2.0 Só que daí É outro momento Pessoal Eu não posso Agora Tá Eu não posso agora Botar esse tipo de dinheiro Num carro Tá Eu preciso Eu tô com 24, 25 anos Fazendo ó Quero saber Quem lembra Meu aniversário Dia 20 de dezembro Passa o dia 20 de dezembro 25 anos Eu tô novo Ainda preciso guardar dinheiro E assim Agora tem Sei lá Conta de seguro Disso daquilo O cara tem que pensar bem Não adianta Ir na muito Na emoção Certo Por isso que eu até falo Que algum dia Eu ainda vou comprar Um zero quilômetro Porque eu vou Eu vou chocar todo mundo Eu vou Eu vou vender um carro massa E vou comprar um daqueles Que a galera mais reclama Nos comentários Tá Só que é tudo ainda Uma suposição Ainda não foi decidido E eu quero a ajuda De vocês Pra me acompanhar Aí nessa decisão Ao longo do canal Comente Se inscreva Clique no sininho Segue lá no Instagram Arroba Vitor Piccoli E no Arroba Canal Top Drive Tá Feito Valeu Até a próxima Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti